Pessoal, sejam bem-vindos ao canal agroengenharia.social. Hoje eu vim falar como eu resolvi o meu problema de erro na internet ao vivo. Quando aconteceu comigo, resolvi na hora. E é isso aí pessoal, vim mostrar aqui para vocês qual é a solução correta desse caso. Gostaria de convidar vocês para entrarem nos grupos lá do Telegram e do WhatsApp, que a gente deixou especificamente para vocês poderem conversar e divulgar o código e link de indicação de vocês também. E quero deixar bem claro que é isso mesmo galera. É um espaço de divulgação feito para vocês e disponibilizado para vocês aí. Vocês acabam conhecendo muitos aplicativos novos de renda extra por lá também. E isso vale muito a pena. Então vamos lá pessoal. Quando aconteceu comigo o erro na internet, especificamente comigo, foi na hora de sacar. Eu fui tentar efetuar um saque e quando eu tentei, eu estava em barreira de tal de erro na internet. Foi exatamente nessa tela aqui. Eu cliquei em sacar e só ficava dando erro na internet. Foi muito chato para mim, mas eu consegui resolver isso bem rápido, com a dica que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês clicam em eu. Canto inferior direito. Logo no canto superior direito tem esses pontinhos. Vocês clicam nesses três pontinhos. Rola para baixo. Clica em cachê e dados de celular. Liberar espaço. No meu caso, eu acabei de fazer. Está tudo cerado. Porém, vou mostrar para vocês o procedimento. Como vocês podem ver, tem a parte do cachê e tem a parte dos downloads. Eu aconselho limpar tudo de uma vez. Aperta aqui em cachê. Limpar. Confirma limpar. E aperta aqui em downloads. Confirma limpar. Pronto. Só isso já resolveu para mim. E já consegui fazer o meu saque feliz da vida. Tem outra maneira também de resolver isso aí. E é uma maneira mais profunda que chega mais. Chega a limpar mais ainda que só a limpeza do Tik Tok. Como vocês podem observar, está com zero megabytes já o cachê do Tik Tok. Porém, tem que fazer uma limpeza mais profunda. Você vai em configurações do seu celular. Lá nas configurações do aparelho, você busca em aplicativos. Aplicativos. Você clica em aplicativos. Já nessa parte de aplicativos, você vai procurar o aplicativo do Tik Tok. Você clica no Tik Tok. Mas ou ca,"ẫu mato". Você seleciona que aprenderá normalmente só o aplicativo. Você que parar, menos szybha necessity uma impressão do que amanhã. Você今 vai sim poço numa página? Você compara Goldman PI bookkeeping. Você 알ala com um problema? Você, sempre feu um potencial em dışou o seu celular. em baixo de bateria, clique em armazenamento, tem como opções limpar dados e limpar cachê, não aconselho você limpar dados, porque esse negócio de limpar dados acaba tirando as informações de loginho e o TikTok infelizmente é bem bugado com esse negócio de loginho, quando você faz o log off, depois volta, às vezes infelizmente não aparece mais uma promoção, é bem desesperador. Realmente não façam isso de limpar dados, porque vai te tirar as informações de loginho, você vai ter que logar de novo e pode bugar com o TikTok, infelizmente acontece isso, como vocês podem ver, ficou lá com 0 megabytes de cachê lá de acordo com o aplicativo, mas aqui está mostrando 7,99 megabytes de cachê, então vamos aproveitar de clicar no botão limpar cachê, que limpa todos, é isso aí, 0 cachê, 0 megabytes. Então é isso aí pessoal, espero ter ajudado, outra dica é que vocês devem fazer as contas do TikTok Lite e do TikTok normal com dados diferentes, dados de celular e dados de e-mail, não utilicem os mesmos dados, nem de celular, nem de e-mail, para fazer as contas do TikTok Lite, se você já tinha usado esses dados na conta do TikTok, muito obrigado, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e valeu, estamos juntos aí na renda extra.